Então, eu não falei com vocês que eu vinha, que eu ia encontrar o pezinho da planta que eu precisava para fazer o chá e que eu ia gravar? Então, a gente vai preparar o chá, tá? Já peguei as folhinhas aqui com o Tiaína, vim na casa do Tiaína pegar, tá? Olha aqui ó, é a amoreira, tá? Ó, as folhas são de amoreira, né? Aqui tem essa erva aqui, Tiaína falou nome da erva que eu até esqueci, mas ó, é a amoreira, é pé de amora, tá? Pode ser tanto da vermelha quanto da pretinha, não tem problema. Então, vocês podem fazer o chá, porque eu tô levando para fazer o chá que eu falei para vocês que eu ia pegar e mostrar a planta que era, tá? O pé de amora da minha tia tá bem grande, bem alto, mas geralmente eles dão como cerca, como é? É, cerca, né? Cerca de terreno, as pessoas plantam, né? Mas aqui ó, é o pé de amora, tá gente? Ó, tá vendo? Tem até umas amorinhas ali, ó. Então é isso, tá? Eu vou dar seguimento no vídeo com... Gente linda do nosso canal. Gente, desculpa, eu tô sem camisa, porque ó, eu cheguei agora, nós vim da casa de Tiaína, tá? É, tá trovejando, relampiando, sabe? Eu tô gravando esse vídeo rapidinho, eu tô morrendo de calor, saí de um banho agora, já vem de tarde, né? E eu fui lá porque, assim, Alessandro, ele tá no surto leve, como vocês já sabem, vocês já viram. Ele tá super medicado e esse, ao dar o decanoato, dá depressão nele, ele fica depressivo. Então eu fico chamando ele para sair, para se distrair, fazendo tudo para ele se distrair, para ele não ficar na depressão, entendeu? E hoje eu chamei ele várias vezes para sair, ele não queria, né? Vão, vão, ele não queria, não queria. E por fim ele falou, eu falei assim, tu quer ir aonde? Aí ele falou assim, ah, querida, com a Tiaína. Eu falo assim, vamos? Ah, então vamos, vamos, vamos. Aí nós fomos e passamos o dia com a Tiaína, tá? Chegamos lá, tomamos um cafezinho, depois almoçamos e tomamos um café na hora de vir embora. Aí a gente veio porque o tempo fechou, ia sentar mais para escurecer, né? Com churro e tudo. E como eu não estou enxergando bem, eu falei, não, vão embora, como é que eu vou de noite, né? Eu conto com o escuro, né? Para casa, então tem que ir agora. Aí a gente veio. Só que eu fui lá e também peguei a planta que eu falei para vocês para fazer o chá. Então eu estava, assim, correndo para poder fazer esse chá, tá? Porque eu quero muito, 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 muito fazer esse chá para vocês, passo a passo. Então vamos lá. A câmera está virada para mim. Eu chamei a lição para me ajudar a gravar, mas ele, vocês sabem, ele está enjoadinho, né? Então, está lá deitado, ele quer me ajudar. Então vamos lá, gente, ó. Primeiro, ó, eu já gravei o pé para vocês verem, que é a moreira, tá? A moreira. Então nós vamos pegar. Ela está assim, gente, porque está muito calor, fez muito calor e a hora que eu colei lá, tá? Então eu vou pegar cinco folhinhas dessas, cinco folhinhas, vou lavar, vou botar água para ferver, depois eu vou depositar elas dentro dessa água fervendo e deixar por dez minutos. Depois eu vou tirar, né, coar, vou colocar o líquido no recipiente, vou deixar, tá? Esfriar e vou tomar durante o dia. Para mim e para o Alessandro. Gente, é um litro de água para cinco folhas dessa. Eu já expliquei para vocês que ela tem grande proteína, né? Ela ajuda a emagrecer porque ela tira o excesso de água do organismo, do corpo, sabe? Essas gordurinhas que a gente fala, ah, está gordo, está ficando meio balançando a pele, o corpo da gente. Isso é excesso de água, excesso de líquidos. E ela elimina esse excesso de líquido. Por isso ela tira o inchaço, né? Entendeu? O inchaço do corpo. Aí reduz o peso e você fica com o corpo normal, né? E ela tem várias propriedades que eu já disse para vocês em outros vídeos. Como ela serve para TPM, né? Ela serve, ela tem oxidante, oxidante, ela tem, ela tem vitamina C, né? Ela tem, ela ajuda na imunidade do corpo, do organismo, sabe? E muitas e outras e outras propriedades. Conforme eu for gravando, for gravar outro vídeo, eu falo mais detalhadamente para vocês. É que eu estou com pressa desse vídeo, de terminar logo esse vídeo, porque eu tenho pavor de relâmpio e trovoada. E as trovoadas estão roncando lá longe, sabe? Enquanto elas estão lá longe, tá bom. Aí eu estou fazendo as coisas aqui. Mas aí, a hora que ela chegar perto, sabe? Eu saio fora, entendeu? Então, gente, eu vou... Estou colocando aqui, ó, esse potinho aqui com água. É um litro de água, tá? Como eu estou colocando aqui, depois eu vou medir direitinho, para mim, tá? E vou colocar para ferver. É porque eu estou com pressa, estou fazendo, estou segurando o telefone com uma mão e estou, tá vendo? Enchendo com água. Eu vou acender o fogo aqui. Desculpa que está tudo bagunçado, está tudo desorganizado, porque vocês sabem que eu estou esperando o moço da casa do meu filho, para a gente conversar. E ele não vem, provavelmente ele não vem hoje também, né? Que eu fiquei achando que ele viria hoje. Ele não vem hoje porque está armando maior temporal, entendeu? E ele trabalha... Ele sai cedo para trabalhar, chega tarde. Então, provavelmente ele não vai vir hoje, ele deve deixar para vir no final de semana, não sei. Eu queria muito resolver isso o mais rápido possível. Viu, gente, ó? Já acendi o fogo, coloquei a água, tá? Aqui, ó. E vou separar aqui, ó, as cinco folhinhas. Eu trouxe mais folhas, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu trouxe mais folhinhas. Então, eu vou separar cinco. Por quê? A gente não vai fazer o chá uma vez só. Uma, duas, três, quatro, tá vendo? Já tem os cinco aqui nesse galinho, tá vendo? Vou lavar e vou deixar ele à disposição. Vou soltar eles aqui. É que eu estou fazendo com uma mão só. É, eu estou soltando. É o passo a passo. Ó, eu vou lavar essas duas para vocês verem. Depois eu faço o resto. Para eu poder desligar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou lavar, ó. Estou lavando bem a folhinha. Estou fazendo com uma mão, gente, porque... Depois eu lavo direito. É só para vocês verem. Então, eu estou lavando e vou deixar aqui, ó, no cantinho da pia. Tá? Para eu depois... Depois eu vou lavar mais essas três aqui. Eu vou separar o galinho, que eu vou plantar o galinho, tá? Que pega de galho, tá? Então, eu vou separar as folhinhas e vou plantar o galinho ali, tá? Então, é isso aí o chá, tá? O chá de amoreira. Você pega cinco folhas da amora, né? Do pezinho da amora. Cinco folhas, um litro de água. Põe para ferver a água. Depois que ela ferveu, você coloca as folhas ali dentro. Deixa por dez minutos. Você cobre com pano, alguma coisa assim. Deixa por dez minutos abafado ali. Depois você coa, você reserva, pode botar na geladeira, onde você quiser. E você toma esse chazinho. É um litro de água e o chá não pode ficar para o dia seguinte. Você deve fazer um chá novo cada dia, entendeu? Não pode, ah, fiz bastante, vou deixar na geladeira, vou guardar para amanhã. Não pode. Você tem que consumir esse chá durante o dia, tá? Depois você me diz o resultado, escreve aí no canalzinho, deixe comentário, tá? É isso aí, ó. Um beijo e vamos que vamos. Eu e o Alessandro vamos tomar esse chá, tá? Mesmo o Alessandro assim, um absurdo assim, ele vai tomar o chazinho, tá bom? Ó, beijo. Eu e o Alessandro.